Dando início aqui a coletiva do Gabigol Primeira pergunta, Gabigol, boa noite pra você Tchau Carvalho da Band Boa noite Gabigol, qual a sensação de balançar as redes após o jejum nos últimos jogos? Você vinha se cobrando muito? Boa noite Na verdade não Eu acho que os meus números dizem por si só Eu acho que tenho 12 gols no ano Tenho um número de assistências elevado também Então eu acho que isso não me preocupa Preocupa sim as vitórias do time Então é isso que eu me cobro Quanto a gols, é claro que eu quero fazer gols, quero ajudar a equipe Mas também tenho levado meus números em assistências Creio que sou a artilheira do ano Então não tem por que me preocupar com isso Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro Gabriel, você foi abraçar Domênica após o gol Momento importante para apoiar o treinador? Ele tem nosso apoio, ele tem nossa confiança A gente sabe que tem sido muito difícil para ele Pois o tempo é muito curto Mas a gente está aprendendo muito com ele Vem criando intimidade, vem criando essa união Então a gente confia muito nele Como eu falei, depois do jogo a gente vem crescendo Vem treinando nos jogos E isso é muito complicado Ele tem pouco tempo Mas creio eu que as coisas vão se acertar Hoje empatamos um jogo contra uma equipe muito qualificada Então agora é seguir nesse caminho De lutar até o fim como foi hoje De buscar a vitória De amassar a equipe deles E se Deus quiser domingo a gente vai conseguir mais uma vitória Guilherme, Rádio Bangu Gabigol, boa noite O quanto das ideias de Domênica já tem esse time do Flamengo? Se eu falar aqui, as equipes adversárias vão saber, né? Então não tem por que eu falar Marcos Coelho, Rádio Tupi Gabriel, ao que você atribui as jogadas de ataque Que não estão dando certo como antes? Eu acho que as outras equipes também não são bobas, né? Elas também estudam Elas também conhecem a gente A gente vem de um ano muito qualificado Com muitos gols E creio que esse ano a gente tem muitos gols Muitas jogadas No último jogo a gente criou 11 chances de gol Hoje jogamos contra uma grande equipe Fizemos, na verdade, poucas finalizações, se não me engano Acho que faltou um pouquinho no último passe Então, como eu falei A gente joga contra equipes qualificadas Equipes que não são bobas Que estudam a gente Que conhecem a gente E que vão melhorando A gente também tem que melhorar Para poder fazer os gols e ganhar jogos Cidão Marinho, Rádio Transamérica Gabigol, boa noite O Flamengo tem encontrado marcações muito fortes Que dificultam o trabalho ofensivo Vocês têm sentido isso também? Qual a receita para furar esses bloqueios? É claro Todo mundo vai jogar contra o Flamengo Muda o esquema Vem com cinco volantes Três volantes Ninguém vai deixar o Flamengo ganhar Mas, como eu falei A gente vem criando o nosso estilo de jogo A gente vem se adaptando O que o Domi vem pedindo Acho que hoje A gente foi muito bem no primeiro tempo Como eu falei Faltou o último passe para a gente Caixa jogadas de gols Mas eu acho que o nosso time foi muito bem Temos que continuar assim Trabalhando, estudando E aqui para o adversário E como eu falei Ele não vai contra ninguém Eles também estudam a gente E complica a gente Mas a gente tem que tentar Arrumar uma solução para furar eles Gustavo Henrique, Flachoc Gabigol, você não acha que está faltando mais intensidade No último terço do campo Na hora que o Flamengo ataca? Olha, como eu falei A gente criou 11 chances de gol A gente tem o artilheiro do ano Que sou eu A gente fez inúmeros gols no ano passado A gente vem fazendo muitos gols esse ano Claro que a vitória não está vindo Mas a gente ganhou o último jogo Hoje empatamos Contra uma equipe que veio muito fechada Praticamente eles rifavam a bola para frente Claro que eles tiveram chance Saíram na frente Por mérito deles Mas creio eu que foi um grande jogo E eu volto a repetir Eles também estudam a gente Eles tentam marcar a gente Hoje quando vejo a Copa do Flamengo É o jogo da vida deles E também é o nosso Então a gente vai encontrar dificuldade Mas a gente tem que treinar Melhorar para furar o bloqueio deles Caemota, GE Gabi, como encontrar o equilíbrio Entre a ansiedade e preocupação Que é natural do torcedor Com as coisas não acontecendo Neste início de trabalho do Domi Mas dentro do CT Saber que essa cobrança Faz parte do tempo necessário Para o time se reinventar Blindar esse fator externo Claro, acho que faz parte Nós jogamos no maior clube do Brasil Com a maior torcida do Brasil Então é normal que eles cobrem Depois de um ano muito complicado De um ano muito bom E agora a gente tem O início muito complicado Mas vamos lembrar que a gente ganhou A Recopa A Supercopa O Carioca E estamos com quatro partidas No Brasileiro Então como eu falei A gente tem que melhorar Mas temos que ter calma Temos que ter sabedoria No vamos, vamos, vamos A gente não vai vencer A gente tem que estudar Os adversários Melhorar E ganhar jogos Que é isso que Acalma a torcida E também acalma a gente Mas como eu falei A gente tem muita confiança No nosso trabalho Muita confiança no Domi E espero que no próximo jogo A gente possa vencer E também que eles Fiquem felizes Obrigada Gabriel Valeu